Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, professor e advogado. Tudo bem com você? Acompanhe nosso Direito para Leigos, ajude a compartilhar, se inscreva no nosso canal, é muito importante para todos nós, tá bom? Vamos continuar esse projeto para que a sociedade, para que a população brasileira tenha mais conhecimento a respeito dos seus direitos. Isso é muito importante para que seja feito um país melhor, tá bom? Olha só que interessante, professor, a faculdade pode reter o diploma, a entrega do diploma ou qualquer outro documento em virtude da falta de pagamento? Essa é a pergunta de hoje. Quando falamos da resposta, olha que interessante, nós sabemos que existem vários meios de cobrança, ou seja, existe o telemarketing, ou seja, as ligações ativas, existe a negativação no SPC, Serasa, entre outros órgãos, existe a própria ação de cobrança, a notificação extrajudicial, ou seja, meio para cobrar, não falta. A faculdade tem diversos meios para cobrar, obrigar o aluno a pagar, mas o diploma não. Não pode. Professor, mas a minha faculdade faz isso, a minha instituição que eu estudo, ela não quer eu entregar o diploma ou não quer deixar eu continuar os estudos e eu fazer a rematrigo. Isso pode ocorrer? Não, isso é ilegal. Segundo pareceres de diversos órgãos de proteção ao consumidor, também a jurisprudência brasileira, isso é completamente abusivo. A faculdade, ela deve usufruir de outros meios para cobrar, mas não reter o diploma. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, você pode fazer uma reclamação entre diversos órgãos de proteção ao crédito, PROCON e DEC, entre outros, e também pode procurar o advogado a sua confiança para que ele notifique a faculdade e caso realmente não seja resolvida a questão, poderá inclusive utilizar de medidas judiciais, tá? Então, reter o diploma por falta de pagamento é sim abusivo, não pode. A faculdade, a instituição de ensino não pode fazer isso. Ela deve usufruir de outros meios, mas proíbe não, tá bom? Essa é a dica de hoje e eu aguardo você nos nossos próximos programas. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri